E aí, pessoal, beleza? Vamos para mais uma aula de arte? Meu nome é Ezequiel Souza, sou professor de artes aqui do projeto Pré-Enem 2022 E sou um homem branco, de aproximadamente 1,72m, uso uma calça jeans, um casaco preto sobre a camiseta cor magenta do projeto Pré-Enem 2022 Uso também um óculos na armação cor preta e uso cavanhaque E vou deixar aqui com vocês, já de imediato, o meu contato nas redes sociais, o meu arroba para o Instagram Fiquem à vontade para encaminhar qualquer dúvida, sugestão de assunto que vocês queiram ver aqui em nossas aulas Estamos à disposição Estou aqui também acompanhado das minhas colegas, a Lucimeia e a Suzana, fazendo a interpretação em Libras E hoje a nossa aula vai falar sobre a arte barroca e rococó Então, para a gente começar pensando aqui sobre a arte barroca e rococó Eu trouxe uma linha do tempo Uma linha do tempo retratando os períodos da história da arte Que é para a gente poder se situar aqui onde entra o barroco e o rococó Então, nós já falamos aqui, é importante que vocês procurem no YouTube as nossas aulas anteriores Para entender como que essa linha do tempo e essa evolução da estética E da criação artística na história da humanidade se dá Nós temos ali o período da pré-história Podemos citar os movimentos paleolíticos, neolíticos Temos a Idade Antiga, então Com o Egito, Grécia, Roma Até a chegada da Idade Média Onde nós temos também o período do Renascimento E aí essa chegada do rococó e do barroco Primeiro o barroco, depois o rococó Dentro desse contexto histórico, então, ali por volta de 1452 Acabando a Idade Média Entrando na Idade Moderna Esse intervalo que fica entre um período e outro Foi chamado de Renascimento Nesse período, o que se valorizou foi a racionalidade O estudo da filosofia se dá com muita ênfase Inclusive a obra que eu trago nesse slide É uma obra do Rafael A Escola de Atenas, que já foi apresentada na nossa última aula É uma obra que retrata lá no centro da imagem Platão, Aristóteles, ao redor todos os seus filósofos A obra mostra também resquícios de uma arquitetura romana Mas ela está falando de um período de racionalidade De estudo, de ciência E este período, ele dá início A essa estética que nós conhecemos como barroco Porque passado o período do Renascimento A chegada do gótico A igreja em declínio Começa a pensar estratégias, então, para a sua sobrevivência O que nós temos na arte barroca É, sobretudo, uma dramaticidade E por este motivo A igreja, então, a arte barroca Ela serve para a igreja Como uma estratégia de atrair de volta os seus fiéis Que estavam ali sendo perdidos Nós temos também, nesse período, a reforma protestante Acontecendo, se manifestando Então, há de se inventar, dentro da igreja Uma estética, uma estratégia Uma maneira de atrair de volta os seus fiéis E nada como a dramaticidade A expressividade do barroco Que funcionou muito bem como uma estratégia Então, o barroco, ele é um estilo artístico Que floresceu entre o final do século XVI e meados do século XVIII Inicialmente na Itália Difundindo-se em seguida pelos países católicos da Europa e da América As obras dos artistas barrocos europeus Valorizam as cores, as sombras e a luz Representando os contrastes As imagens não são tão centralizadas quanto as renascentistas E aparecem de forma mais dinâmica Valorizando o movimento Então, lembramos que lá na arte do período do renascimento Nós tivemos um resgate Aquele classicismo Lá da Grécia antiga Então, pensava-se em uma estética De pintura Cuja luz fosse total distribuída Entre a tela Pensava-se em uma estética de arquitetura Com formas mais nítidas Mais rígidas E aí, no barroco Como vocês podem perceber aqui na imagem que ilustra o título No barroco, nós temos Uma estética cheia de adornos Cheia de decoração E aí, passando aqui Nós podemos olhar Para os principais pintores Então Vamos olhar para os principais pintores Deste período barroco Nós temos o Caravaggio Que foi um pintor italiano Um dos mais revolucionários Pintores da época barroca Reconhecido pela grande expressividade De suas obras E pelo espetacular Contraste entre luz e sombra As obras do Caravaggio São o verdadeiro exemplo Do que era a pintura barroca Nós temos ali Um exemplo de obra Que é A Incredulidade de São Tomé De 1601 1602 Então a gente percebe Que as obras aqui Elas ainda tem Essa característica religiosa Como eu disse no início É a igreja Usando essa estética barroca Para atrair os seus fiéis Então as narrativas bíblicas Elas voltam ali A predominar nas pinturas Os artistas Como o Caravaggio O Caravaggio tem essa característica De retratar essas narrativas Utilizando homens comuns Da classe trabalhadora A gente percebe A expressividade Que é uma característica Também muito presente Nas pinturas do Caravaggio Retratando as rugas no rosto O semblante De cada pessoa Que acompanha a sua pintura E nessa pintura Então Na dúvida de São Tomé Uma passagem bíblica Onde Tomé duvida Da ressurreição de Jesus Nós temos ali A representação Do sujeito tocando De Tomé tocando a ferida Dentro No corpo de Jesus Então ela é uma imagem Que choca bastante Era uma imagem bastante incomum Para a época Uma maneira de narrar Essa passagem bíblica Bastante incomum Para aquele período Onde o sujeito Toca a ferida Coloca o dedo Dentro da ferida Então tem essa coisa De uma pintura Que choca De uma pintura Que é forte E que ao mesmo tempo Traz uma dramaticidade Através da sua luminosidade Percebam que todos nós Ao olhar para essa pintura Nós olhamos direto Para a ferida Nós olhamos direto Para o ato Do dedo Tocando a ferida Porque os olhares Das pessoas Que compõem a obra Estão nos direcionando Para esse ponto Em seguida Então nós temos É bem importante Falar da Artemisia Gentilesc Porque a Artemisia É uma É uma das primeiras mulheres Assim que se destaca Na pintura Nós lembramos Que as mulheres Não tinham o direito De participar Por exemplo De aulas de anatomia E portanto Nós temos Na história da arte Poucas mulheres Assinando obras Tão famosas Como essa E a Artemisia Ela foi uma pintora Barroca italiana Considerada hoje Uma das mais Bem sucedidas Pintoras da época Ela aprendeu Junto do seu pai O fazer da pintura A técnica da pintura Dentro do ateliê Do seu pai Teve também Contato com o Caravaggio É contemporâneo Ele é o Caravaggio E aqui nessa obra É uma obra também Muito interessante De a gente analisar Porque se chama Judite Decapitando Olofernes É uma obra Pintada Construida entre 1614 e 1620 E conta Essa narrativa De um soldado Olofernes Que invade Uma cidade E aí A Artemisia Tenta então Seduzir Esse soldado E acaba Tendo a ajuda Da sua ama Para fazer Esse ato Decapitar O Olofernes E essa pintura Ela já foi Também trazida Por outros artistas E é interessante Inclusive pelo Caravaggio E é interessante Observar Que aqui Quando a Artemisia Retrata Esse ato De decapitar O coronel Nós temos Uma narrativa Construída De uma estética Com uma estética Diferente A gente sempre Comenta A importância Da representatividade E neste ato Aqui Quando uma mulher Retrata O ato Se a gente Comparar A mesma obra Pintada por Pintores homens Nós percebemos A diferença Por exemplo No semblante Da Judite Ela aqui Está muito serena Muito tranquila Ela recebe A ajuda Da sua ama E a ama Ela é retratada Nesta imagem Como uma mulher Jovem Diferente Do que se costumava Ser A ama A tendência Era que fosse Uma mulher Bem mais velha Então a Judite Traz essa força Do feminino De uma parceria Feminina Para essa imagem Decapitando Então E aqui também Nós temos Essa estratégia De todos os olhares Tanto da Judite Quanto da ama Voltados Ali para a espada A espada Ela tem um formato De cruz Trazendo Um simbolismo Do bem Vencendo o mal E aparece Ali o sangue Com muita vivacidade Espalhado pelo lençol Branco O sangue Também Respingado Aqui No peito Da Judite Quer dizer Parece um ato Cometido Sem nenhum escrúpulo Ao contrário De em outras obras Quando a Judite É retratada Por pintores Onde ela tem Um semblante Uma imagem De dúvida De medo Então é bem importante Sempre falar da Artemisia Quando a gente lembra Deste período Da história da arte E um outro pintor Também Lá da Holanda Agora Que traz Muita importância Para a pintura Deste período É o Rembrandt Ele foi um dos maiores Pintores da Holanda Do século XVII E as suas pinturas Elas são caracterizadas Pelo jogo de luz Que trabalha com cores Ao representar Rostos e trajes Esplendorosos Então o Rembrandt Ele traz esse foco Para os trajes E tem uma característica Também muito peculiar Do Rembrandt Que é a pintura Em movimento Se a gente perceber Essa pintura Aqui Essa tela É a Ronda Noturna De 1639 A Ronda Noturna É um retrato De pequenos grupos Que se organizaram Durante a independência holandesa Esses grupos Tinham a tarefa De fazer Uma Ronda Protegendo Vigiando Então a cidade E o Rembrandt Justamente Retratando Justamente A sua patente E aqui não Aqui eles estão Em movimentos Inclusive Os pés Do capitão E do tenente Ali à frente Estão em movimento Em sentido De partida Então essa também É uma característica Muito peculiar Do Rembrandt Mas é interessante Olhar para esse slide Com essas três imagens Aqui lado a lado Para que a gente Possa perceber Essa diferença Que eu falei lá No início Da pintura Renascentista Para a pintura Barroca Quando na pintura Renascentista Tu tinha Formas esplendorosas Tu tinha Uma luz Distribuída Pelo quadro Tu tinha Também outras Narrativas Para além Da narrativa bíblica Nós temos Aqui no barroco Uma luz Direcionada Nós temos Uma dramaticidade Também Por esse jogo De luz Mas muito presente No olhar Na expressão De quem está Sendo retratado Normalmente Dirigindo É a luz Aqui que guia A importância Dos sujeitos Dentro da obra A gente percebe Aqui na ronda noturna Do Rembrandt O capitão E o tenente Em destaque Na luminosidade Assim como Uma menina Que aparece Aqui na obra Também Que seria o mascote Da guarda civil Ela possui um pássaro Pendurado Enfim Detalhes aqui Das obras Para falar Da escultura Barroca Nós não podemos Deixar de citar O nosso brasileiro Aqui O Aleijadinho Antônio Francisco Lisboa Conhecido então Como Aleijadinho Foi um escultor Entalhador Arquiteto brasileiro Ele é considerado O maior representante Do barroco mineiro Sendo conhecido Por suas esculturas Em pedra e sabão Entalhes em madeira Altares e igrejas Então o Aleijadinho Mineiro Ele Ele Cresce Dentro do ateliê Do seu pai Que também era arquiteto Também era escultor E ele cresce Já na prática Do ofício Já trabalhando Desde pequeno Com esculturas Com entalho Em madeira E o Aleijadinho Ele tem uma característica Muito interessante Porque ele é autodidata E aí Com a chegada Dos jesuítas No Brasil A igreja É um grande patrocinador Da arte Neste período Portanto O Aleijadinho Ele passa A fazer as esculturas Para a igreja Ele passa A dedicar O seu trabalho Para a igreja Então nós temos aqui Uma igreja Que foi projetada Pelo artista Que é A igreja Da Ordem Terceira De São Francisco De Assis Lá em Ouro Preto Nós temos toda essa Arquitetura Pensada pelo artista Como também Os detalhes Em cima da porta Todos esses adornos Que são características Do barroco Aliás Vale ressaltar Que o barroco É uma das primeiras Expressões artísticas De caráter internacional Que se consolida Aqui no Brasil Justamente porque Corresponde a esse período Da chegada Dos jesuítas Que trazem Um pouco dessa estética Um pouco dessa cultura Que é então Abraçada pelos artistas Brasileiros Sobretudo pelo Antônio Francisco De Lisboa Aqui nas esculturas Nós temos Essa é um recorte De uma composição De 66 esculturas Que foram produzidas Pelo Aleijadinho Jesus Escarnecido Pelos soldados romanos Uma obra Para o santuário De Congonhas E são 66 esculturas Produzidas pelo Ateliê do Aleijadinho Narrando então Toda a trajetória De Jesus Da crucificação Então A presença Da escultura Barroca No Brasil Ela é ressaltada No mundo todo E o Aleijadinho Ele faz isso Ele pega esses conhecimentos Ele pega essas características E transforma elas Com a sua estética Em uma produção artística local Na arquitetura Nós temos aqui A exaltação da igreja Também é feita Por meio de muitos ornamentos Essa daqui É a igreja de Santa Inês Localizada em Roma A gente percebe As torres laterais A gente percebe Uma abóboda decorada Nós percebemos As colunas gregas E essas características Da arte clássica Mas nós também percebemos Essa audácia Das linhas Contornando a fachada Nós percebemos Um primeiro pavimento retangular Um segundo pavimento arredondado Quer dizer Uma ousadia Do Francesco Borromini O arquiteto Então Caracterizado Por esse período barroco Que traz ornamentos Na moldura Das portas Das janelas Assim como Linhas onduladas Caracterizando A fachada E aí pessoal Se esse período Então De tantos adornos Tantos enfeites Tanta decoração Se ele atraiu a igreja Claro que ele também Atrai a corte E aí nós chegamos No estilo rococó Que surgiu na França Como um desdobramento Do barroco Ele é mais leve Mais intimista Que o barroco Foi usado Inicialmente Na decoração De interiores Principalmente Se desenvolve na França Ali no século XVIII E depois Se difundiu Por toda a Europa As características Então Do rococó Muitas linhas curvas Exclusão Dos elementos clássicos Cores claras E alegres Leveza Elementos Mais intimistas Contornos Mais fluidos Um caráter lúdico Das peças artísticas É interessante pensar Que Ali tem Eu até Trouxe para o slide Que o termo rococó Ele se forma Da palavra Da palavra francesa Rocaille Que significa Um monte de pequenas pedras Associadas também A uma forma decorativa De incrustação Assim como o barroco Quando nasce E faz essa alteração Tanto na arquitetura Quanto na pintura Ele é tido Por alguns Artistas da época Como algo grotesco Ele é mal visto E o rococó Da mesma forma Porque Nós vínhamos ali Numa linhagem Clássica Rígida E aí De repente Chega esses adornos Todos Alterando a estética E é visto De maus olhos Aqui eu trago Para o slide Uma imagem De uma mobília Porque no período Rococó Nós temos muito Disto De uma decoração De interior É a mobília O centro O interior Dos palácios Ele passa a ter Esses adornos Essas molduras E essas molduras Elas vêm Normalmente Assim com Imagens de flores Uvas Tem plantas Tem muito girassol Tem muitas conchas Retratadas Quer dizer Totalmente decorativo O estilo Para a gente pensar Aqui nos principais Artistas Então Pintura Escultura E arquitetura Vamos olhar É interessante Colocar essas imagens Todas em um slide Para a gente perceber Como muda Do barroco Para o rococó Ali O primeiro Então é um pintor O Jean-Antoine Huartot Que foi um pintor Francês Do começo Do século XVIII É considerado Um importante Artista Deste período O Artô Ele tem uma característica De ter pintado Foi dado até a ele Um nome De pintor De baile de gala Quando ele não se enquadrava Nem no barroco Nem no rococó Chamavam ele De pintor de baile de gala Porque sim Nós temos Essa característica Do rococó Que larga As narrativas Religiosas E começa A retratar Então A vida da burguesia Na sociedade Isso significa Retratar Os bailes de gala Os passeios Os parques Com seus piqueniques Enfim E ali nós temos O Artô tinha uma grande relação Com o teatro Eu trago essa obra Que é O amor do teatro francês Para pensar um pouco o teatro E ainda perceber Que As características do barroco Elas estão presentes Nas pinturas do rococó Percebam a luz Nessa obra Ela destaca O que está em cena Possivelmente Seria Uma Apresentação teatral Relacionada à mitologia Trazendo ali A gente percebe isso Porque tem a presença De uma encenação Do deus Baco Na obra Olhem na lateral Os músicos Presentes na obra Porém Não com o destaque Da luz Aqui nós temos Então Um outro artista Que é o Claude Michel O Claude Lom Claude Lom Que é um escultor Da época E ele retrata Poesia e música Em mármore Embora Ele se destaca Por suas esculturas Em terracota Que é aquela espécie De argila Em barro Argila Aquecida no forno Nós temos aqui Uma escultura dele Em mármore E retratando também Poesia e música Então Tem o teatro Na pintura Tem a poesia e música Na escultura E tem aqui na arquitetura O Palácio de Versalhes Que embora seja Uma obra De característica barroca Ela tem muito Do rococó Porque passa Por este período Atravessa este período Em construção ainda E recebe Esses adornos Então É um palácio Que tem Duas mil janelas Trezentos e cinquenta Espelhas Na sala De espelhos É um palácio Que é considerado Hoje Um patrimônio Da humanidade E é de uma exuberância Só Retratando bem O que simboliza O rococó Portanto Gente O rococó É um movimento Artístico europeu Que aparece Primeiramente na França Entre o barroco E o neoclassismo Visto por muitos Como uma variação Profana do barroco Surge A partir do momento Em que ele Se liberta Da temática religiosa E começa a incindir-se Na arquitetura E nos palácios civis Aqui duas obras Uma barroca E uma rococó Para a gente entender Quando se fala Em uma versão profana Do barroco Olha lá De um lado Caravajo Vocação de São Tomé Nós temos ali Jesus Cristo Chegando Em uma mesa Chamando Mateus Vocação de São Mateus Chamando Mateus Para ser seu guia Seu discípulo Venha comigo A luz Passa por cima Da cabeça De Jesus Que está acompanhado De Pedro Quer dizer Essa ideia Da luz Que vem de Deus Toda essa Narrativa presente Na obra do Caravajo Enquanto aqui Em outra pintura Do período Rococó Nós temos Uma moça Em um parque Sendo embalada Num balanço Com vestido Exuberante Seu sapatinho Voando Inclusive Um sujeito Ali embaixo Observando As pernas Da moça Então a gente Consegue perceber Aqui Nitidamente A diferença Entre as características De pintura Barroca E rococó Vamos para a questão Do Enem Aqui nós temos Então Uma imagem E com contornos Assimétricos Riqueza de detalhes Nas vestes E nas feições A escultura Barroca no Brasil Tem forte influência Do rococó Europeu E está representada Aqui por um Aqui por Um dos profetas Do pátio do santuário De Bom Jesus Em Congonhas Esculpido em pedra Sabão Por Aleijadinho Profundamente religiosa Sua obra revela Dois pontos Pessoal Liberdade Representando a vida De mineiros A procura de salvação Não Credibilidade Atendendo a encomenda Dos nobres De Minas Gerais Não Simplicidade Demonstrando compromisso Com a contemplação Do divino Também não Não tem nada de simples Aqui nas esculturas Do Aleijadinho Personalidade Modelando uma imagem Sacra Com feições populares Lembra daquela ideia Lá do Caravaggio Que é característico Retratando Narrativas bíblicas Com expressões Do cotidiano De pessoas Comum Da classe trabalhadora É a D Então a E Singularidade Esculpindo personalidades Do reinado Nas obras divinas Podemos marcar Com certeza A letra D E ficar tranquilo Com uma resposta certa Deixo para vocês Aqui como dica Um documentário Do Youtube Na Netflix Essa série Versalhes E o nosso livro Que nos guia Aqui da Graça Proença Certo pessoal Vamos encerrando A nossa aula de hoje Espero que vocês tenham gostado Procurem as nossas outras aulas No Youtube E partiu passar A nossa aula de hoje 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 Legenda Adriana Zanotto